Bom, eu tenho uma alegria dupla. A primeira é voltar ao Quixadá, onde fui juiz do trabalho por dois anos e meio na vara do trabalho, que desde aquela época já existia. Então, estou retornando onde trabalhei como juiz. E o segundo é de estar vindo em função do seminário, dessa tentativa da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da sétima região de fazer a chamada interiorização dos movimentos da escola. E como já foi dito aqui anteriormente, por outras pessoas que me antecederam, a escola já foi ao Cariri, no Juazeiro do Norte, já foi à região norte em Sobral, já foi também no Aracati, no litoral leste, e agora está vindo no sertão central, que é aqui em Quixadá e toda a região próxima, Quixaramubim e outras cidades que compõem esse complexo geográfico tão importante para o estado do Ceará. E o Quixadá tem a sua relevância. Eu confesso que fazia tempo que não vinha aqui, desde que era juiz, como comentei, e senti como a cidade cresceu e como virou realmente um polo universitário, com três ou quatro universidades que pululam, que, vamos dizer assim, agitam a cidade, trazem aqui a juventude, trazem aqui o conhecimento, e a partir desta cidade, então, eles podem fazer as suas formações nas mais várias áreas do conhecimento, desde a área de tecnologia até a área do direito. Então, a cidade de Quixadá está de parabéns por receber esse evento do Tribunal Regional do Trabalho da Sécnica Região, da Escola Judicial, e para nós que vamos dar nossa colaboração com uma das palestras que está aí no programa do nosso seminário é o contentamento em poder dar essa colaboração nesse movimento que a gente considera muito importante para o tribunal, para a cidade do Quixadá e para a Justiça do Trabalho como um todo.